Rodando com o Zé Mauro, agora com o querido do papai, esse menino, ele é o querido do papai, ele é o queridão do papai, é o querido, é o querido do papai esse cara, é, ele é o queridão do papai, ele é o querido, é o querido, ele tava brincando mais, ele viu a câmera e ele ficou tímido, é o querido do papai, né? Esse é o querido do papai, é? Quem é o querido do papai? Quem é o queridão do papai? Quem é o cachorro que o papai mais gosta no mundo? Quem é? É o queridão, olha que queridão lindo, olha só que queridão do papai esse cara, é o querido do papai esse cara aqui, né? Você tá com sono já, você já tá com sono, papai, já tá com sono já, você vai dormir, é, você vai dormir, meu queridão, vai dormir, vai, é que sonútil, que sonútil, é que sonútil, que sonútil, esse queridão do papai, esse cara, é o querido do papai, é? Vamos brincar um pouco mais, vamos, vamos brincar um pouco mais, vamos brincar um pouco mais, esse cara é o querido do papai, ele é o queridão do papai, esse cara é o queridão do papai, ele, ele é muito querido, muito querido do papai, ele, né? Quantas vezes eu disse querido do papai, sabe por quê? Porque eu amo esse cachorro demais, é o Pluto Pluto, ele é muito lindão, queridão, muito lindão, queridão, viu? Grande companheiro, um abraço pra todos, inscreva-se no canal, rodando com o Zé Mauro, tá? Logo mais teremos mais vídeos. Tchau. Tchau.